Agora, gente, está muito esquisito, inclusive, a minha TNF, sabe o quê? Eu estou recebendo pedido insistente da Rússia. Agora, os caras estão mandando inglês para mim. De cada lugar da Rússia, do fim do mundo. Parece que esse negócio do Putin lá, o negócio está bravo, está mexendo com o povo. Sei lá. Agora, pedido da TNF da Rússia, isso não é comum comigo, raramente vinha. Agora, de vez em quando, está aparecendo. Sai dessa. Agora, eles mandam em inglês, para não criar problema com o russo. Eles mandam em inglês direitinho, a carta inteira, negócio grande, às vezes. Fala daqui, não. Como é que é? Isso eu não sei, foi depois daquilo que aumentou. Eu recebi vários pedidos agora. Pode ser que seja. Aquilo que é. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte. O Putin está criando muito problema lá. Ele agora virou astro internacional. Todo dia ela aparece com uma característica. A discussão agora, em função daquelas três meninas que invadiram a igreja e tal, né? Mas não é. Ele está aparecendo todo dia com alguma coisa. Ele quer ser o tal. É o máximo. Em matéria de mocinho. É o super-herói da Rússia. Agora, isso está pegando bom para um lado e ruim para o outro. Vamos ver o que vai dar isso na Rússia. É uma ditadura. Aqui não é. É uma ditadura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.